Essa aqui é a ligação do nosso motor trifásio. Eu pego as três fases, ligo no terminal 1 das três bobinas. Os terminais 2, eles estão ligados no que a gente chama de Y. Eu tenho um cabo que liga o 2 a V2 e outro cabo que liga o V2 a W2. Isso é o Y. Além disso, eu tenho um cabo que está medindo a tensão em uma das bobinas, no caso aqui eles escolheram a bobina U. Você pode ligar para a gente ver. Nosso motor liga. Ele está ligado com uma tensão de 125 volts, ou seja, a tensão fase neutra. Para cá, pode desligar para a gente ver o sentido que ele está girando. O motor está sentindo, do lado de cá, sentido anti-horário. Ok? Próxima coisa que a gente vai fazer é inverter o sentido de rotação. Pegue essa fase aqui e troca com essa. Não, só troca aqui. Agora, esse aqui vem para cá e esse aqui vem para cá. Ok? Liga. A tensão é a mesma. Agora desliga para a gente ver ele girando no outro sentido. Agora ele está se girando no sentido horário. Ou seja, para inverter o sentido de giro, eu tenho que trocar um par de fases. Ok? Se eu trocar de novo, por exemplo, esse por esse, ele volta para o sentido anterior. Porque eu troquei e agora estou trocando de novo. Tá bom? Dúvidas? Deus. Veja. Não. Não. Obrigado.